Vocês são de cara nova agora, tem nome novo também. Exatamente, Honda em Guarulhos agora é Japalto. Japalto, gente, todas as motos Honda pronta entrega, tem aquela pra você que tá começando agora, você que já entende o assunto, já manja, conhece de moto, você vai encontrar moto pra você. Fala com o Marcelo, ele é o gerente, você também tá de cara nova, hein Marcelo? Com certeza, ó, Japalto trouxe toda novidade pra você. Toda linha Honda, das pequenas às maiores, das importadas, eu tenho a pronta entrega, a linha 2015, você vai vir pra casa, você vai ver CB300 2015, CRR 2015, você vai ver RR, você vai ver quadriciclo, o que você precisar em Honda, motos, é aqui na Japalto Guarulhos. Comprou, levou, ele falou quadriciclo, eu achei fantástico, a gente já tava em cima dele antes de gravar. Essa daqui é famosa, muito vendida, é a FAN? Isso, FAN 150, condição imbatível, você tá procurando pra... condição pra comprar a FAN 150? É aqui, vem pra cá pra Japalto Guarulhos. Essa do lado aqui, sucesso. Preta e branca, linha 2015, pronta, entrega. Preço, vem pra cá, você não vai se arrepender. Endereço não mudou, aqui... Avenida Guarulhos 2067, telefone 24143500, eu tô próximo do Shopping Internacional de Guarulhos, e não se esqueça, Japalto, Guarulhos, aqui perto do Shopping Internacional. É a Honda e Guarulhos, Japalto. E aí, vem pra cá. E aí, vem pra cá.